Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Neste dia em que celebramos o centoagésimo décimo quinto ano do nascimento de São Francisco Marto, também nós nos encontramos aqui para rezarmos o Rosário. Primeiro Mistério Glorioso A Ressurreição de Jesus Cristo Jesus Ressuscitado saiu ao seu encontro e disse-lhes, Salve! Elas aproximaram-se, beijaram-lhe os pés e prostraram-se diante dele. Pai nosso que estejas no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, Ó Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo o mistério, a ascensão de Jesus ao céu. Disse-lhes, todo o poder me foi dado no céu e na terra E depois, e fazei discípulos de todos os povos Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a cumprir tudo o que vos tenho mandado Pai Nosso O pão nosso de cada dia nos dá e hoje perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, nos livrai-nos do mal Amém Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mãe de Deus, julgai por nós, corremos a vós. Levai as almas todos para o céu, principalmente as que mais precisarem. Terceiro mistério, a descida do Espírito Santo. De repente resolvendo do céu um som incomparável de forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, a Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Pai, quero que onde eu estiver estejam também comigo aqueles que me confiastes, para que contemplem a minha glória. Pai Nosso. O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis que ir em tentação nos livramos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Aparte, em comparação à glória que há de revelar sem nós. Pai nosso que estáis no céu santificado, seja o vosso nome. Vale ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Rezemos pelo Papa Francisco, nomeadamente para que o Senhor conceda o dom da saúde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, que Deus, perdoai-nos e Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ora bendigo-lhes os objetos religiosos. Bendito já, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre o veis e a piedade sincera dos vossos fiéis, por interção da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti-me dignamente os vossos servos. E fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Saudemos Nossa Senhora. Salve, Rainha, Mãe, Misericórdia e Bessura esperança. Salve, Rainha, Mãe. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Prepare-nos para a aceleração da Eucaristia. Foi aos pastorinhos que a vida e 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 a vida. Amém. 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 Amém.